Ao chegar no pilar do Oceano Atlântico Norte, Iki encarou o mais poderoso dos generais marinas, o Dragão Marinho. Vocês já aborreceram Poseidão o suficiente, Pragas. Estou aqui para acabar com essa palhaçada. Meu nome é Dragão Marinho. Dragão Marinho? Esse homem, eu já vi antes em algum lugar. Essa não é a primeira vez que sinto esse terrível cosmo. Será possível? O que foi, garoto? Você me parece paralisado de medo. Muito bem. Vou ser rápido, então. Você não tem nada a temer. Que cosmo poderoso! Chega de ficar zanzando por aí. Lutem! Então você se levantou o pivô. Vejo que você não é seu nome, Dremi. Conheço ele. De algum lugar. Quem ele é? Esse poder é absolutamente real. Estará um nível completamente diferente de liminar. Não me importe em dizer. Eu sou o mais poderoso dos generais marinas. Melhor não me subestimar. Não importa que você não tenha mais. Mas eu não tenho muito. Se ele é mesmo um deles, vou fazer você ver o que você fosse tão persistente. Desforce-se um pouco mais. E talvez possa me derrotar. Com certeza está zumbando de mim. Mel está usando toda a sua força. Eu sou o último do Fênix. E vou tirar esse sorriso presunçoso da sua cara. Acho que não posso deixar você esquerdo. Vencedor! Realmente, você não é páreo. Para a armadura de Fênix. Essas técnicas? Esse poder? Quem é você, afinal? Você quer ver meu rosto? Muito bem. Vou mostrá-lo. Como recompensa por chegar tão longe. Eu sabia! Saga de gêmeos! Saga? Não me confunda com o idiota do meu irmão mais velho. Mais velho? Quer dizer... Que é o irmão mais velho? Isso mesmo. Eu sou o canon de gêmeos. O irmão gêmeo de Saga. Então, quer dizer que vocês dois eram gêmeos mesmo? Ou o seu signo do Zodíaco? Isso mesmo. Mas eu... Não sou como Saga. Ele sempre foi um tolo. Dividido... Entre o bem e o mal que brigavam em seu coração. Eu não tenho esse conflito dentro de mim. Somente o mal se encontra no meu coração. E por que você serve a Poseidon? É algum tipo de esforço da sua parte para cumprir as ambições falidas do seu irmão? Não há necessidade de responder a isso. A Fênix pode ressurgir de novo. Mas vamos ver qual é o poder dela. Se consegue voltar de uma dimensão diferente. Dimensão diferente? Quer dizer outra dimensão. É o que acha? Bom, eu não vou seguir os passos do meu irmão. Vou enviá-lo para o vazio. Entre o tempo e o espaço. Triângulo de ouro! Há uma região maligna no meio do Oceano Atlântico Norte que eu protejo. Fênix, foi para lá que eu te enviei. Para vagar por toda a eternidade. Uma plaga eliminada. Saga, seus esforços atrapalhados não chegaram a nada. Vou provar para você que eu estava certo o tempo todo. O mundo inteiro, tanto acima quanto abaixo dos mares, será meu. Sob ordens do mestre ancião, a Amazona de Prata China de Cobra foi ao Santuário de Poseidon entregar a armadura de Libra. China seguiu diretamente para o Santuário de Poseidon. Desse jeito seria mais rápido se eu mesma obrigasse Poseidon a soltar Atena. Ele pode ser um deus, mas ele está no corpo de um garoto rico que não tem nenhum treinamento em combate. É impossível eu não poder lidar com ele sozinha. Aí está você, Poseidon! Um cosmo imenso assim, que não é de Atena? Um mero humano lutando contra um deus? Seu cosmo é impressionante. Eu nunca senti um cosmo tão grande assim, desde a primeira. Quem é? Responda. Ele definitivamente tem o poder digno do rei dos mares. Shulian Solo é um deus de verdade agora. Já vejo que outro cavaleiro veio salvar a mim. Estou surpreso de que tenha chegado até aqui sozinha. Poseidon, estou aqui para levar sua cabeça. Não. Você acha que pode vencer um deus? Aí está você! Chega aí, cabra! Ove a minha boca! Se eu não me apressar, Atena vai me ouvir! Então você quer ver Atena. Muito bem, vou reunir lá. O som. Talvez eu não consiga perder, mas ainda sou uma amazona. Eu vou usar tudo isso. Eu vou usar tudo isso. Eu vou usar tudo isso agora. Venha! Toca! Você é realmente destemida para agir. Venha! Sobra! Tem sujeito diante de mim. Ainda não terminei! Esse é o poder de um deus. Só de olhar para ele, me sinto fraca. Se continuar com isso, você vai acabar morrendo. Você entende? Ainda não terminou. Aí está você! Aí está você! Vencedor! Seia! Eu consegui! É idiotice pensar que tinha alguma chance contra mim. Eu não consigo me mexer! É como se eu estivesse paralisada! Fora daqui, mulher! Fique sabendo que esse lugar não é para você. Nada que eu tento está funcionando. Mas eu cheguei longe demais para desistir agora. Poseidon, não, enquanto eu não fizer você pagar! Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Agora, agora toda a minha força está se esvaindo. Não, não é só a minha força. Toda a vida está sendo sugada de mim. esse deve ser o poder de um deus. O que é que é isso? O que é que é isso? Neste momento, restam apenas dois pilares sustentando o santuário submarino. Shun foi ressuscitado graças a Iki. Assim, ele pôde partir para o pilar do Oceano Atlântico Sul, onde encontra Sorento de Sirene. O assassino de Siegfried era o encarregado de proteger este pilar. Impossível! Você tinha morrido junto com Siegfried! com o que você presenciou até agora de onde estava, deve parecer estranho que eu esteja diante de você. No fim de tudo, fui capaz de derrotar Siegfried com minha fronda. Realmente, foi uma batalha de vida ou morte. Meus parabéns por chegar tão longe em sua condição. mas não está parecendo que você pode lutar. Eu não luto contra aqueles que estão à beira da morte. Então, vou deixar que fuja. Minha luta ainda não acabou. Enquanto pelo menos um de nós sobreviver e respirar, continuaremos lutando, porque a nossa luta tem como objetivo salvar Atena. Bem, se você insiste, aqui vai! Então, você ainda acha que tem poder de luta? Lutem! Todos ou mais nós, você não tem força para lutar. Vá embora agora se você dá valor à sua vida. Eu vou dizer de novo, vou continuar em frente enquanto estiver vivo. Escuta! se eu puder agir minhas correntes para devolver no ar. Devo conseguir bloquear o sol de sua flauta. Você pode tentar? Porém, minha flauta não será fácil de desafiar. Eu te avisei, você não tem força suficiente para lutar. Aí! Vem! Clima de futebol! muito chato! É inútil! E assim! Sinfonia de novo! Sinérico! Eu não vou parar! Não importa o que faça! Não me surprestim! Busca acabar! Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! Não me surprestim! Não me surprestim! Andrômeda! Você ainda resiste? Corrente de Andrômeda! Isso chama pela morte! Corrente de Andrômeda! Renço! É o que é? É o que é? É o que é? Vencedor! A guerra só traz sofrimento! É o que é o que é? É o que é? por que tenho tanto medo do cosmo gentil que emana de Atena. A música de Atena pode ter garantido algum tempo, mas no final não vai mudar seu destino, Andrômeda. Ainda não. Atena ainda não desistiu de ter esperança. Eu também não posso desistir. Queime! Meu cosmo! É hora de mostrar minha verdadeira força. Agora lute, cavaleiro de Atena. Lutem! Corrente de Andrômeda! Sua resistência contradiz seu comportamento gentil, Andrômeda. Eu não quero morrer ou desistir. Tudo o que eu quero é salvar a Atena. Já perdi tempo e subiante com você. Há um estranho cosmo emanando direto do santuário de Poseidon. Alguma coisa deve estar acontecendo lá. Ceia! Deve ser Ceia e os outros! Eu devo me dar ao lado de Poseidon o mais rápido possível. Eu preciso que você morra agora. Eu também. Preciso salvar a Atena. Não vou deixar você matar nem sinto nenhum. Não é cálculo. Vencedor! Esteja certo que eu não quero... matar você. O que é essa corrente de ar se formando ao meu redor? É a minha corrente. Você não consegue mais se mexer agora. Muito menos tocar essa sua flauta. Impossível. Apenas mais uma nota e a sua vida estará acabada. Se você fizer qualquer mal à corrente, por favor, admita que você perdeu. Eu... Eu não quero te matar. Ha! Seu pequeno idiota! Você acha mesmo que eu vou fugir de um inimigo? Não importa quão forte sua corrente seja, ela não pode evitar que eu toque a última nota. S-Sirene! Não... Não faça isso! Ah! Assim que você ouvir o refrão da minha música, será o seu fim, Andrômeda. Pare! Eu estou lutando pelo que eu acho que seja certo. Mas eu não quero machucar ninguém que não precise! Clímax! Final da morte! Tepestade nebulosa! 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 Isso!